Agora, João, eu imagino que ali no programa você, claro, você vê as ideias, você vê o projeto, e ali você já tem que fazer uma proposta pelo negócio, alguns programas que eu assisti. Agora, depois, o pós-programa, todos os negócios que você fechou ali, foram em frente, ou depois tem uma questão, opa, o próximo passo é validar se as informações estão certas. Como é que funciona isso? É, a gente tem seis meses, né, pra gente fazer um due diligence, né, porque a gente precisa entrar na empresa, conversar, ver se realmente tudo aquilo que a pessoa falou é real, porque às vezes a pessoa ali no aperto, ela vai falando, né, pra não ficar sem resposta, eu respondo qualquer coisa, não é nem de maldade, mas é pô, eu não me lembrava e tal, ou tem os números enganados, então é o que a gente faz, primeira coisa, a gente acaba o programa, e isso é no mundo, hein, porque nos Estados Unidos também aquilo que não se concretiza é ao redor de 50%. E por quê? vai desde problemas fiscais, legais, que não estavam ali expostos, até porque a pessoa não vai expor na televisão, e aí eu também não posso me expor e entrar no negócio com esse tipo de coisa, e nem posso depois falar nada a respeito, né, por ética do negócio, como assuntos até mais simples, né, que a pessoa tem uma dívida que não falou, é, a pessoa tem uma, 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 uma complicação societária também que não está resolvido, é, ou a pessoa levou números não corretos, né, ah, meu número é isso, meu resultado é isso, é isso, é isso, a gente vai ver, tá bom, mas zero de imposto, porra, tudo bem, né, quer dizer, mas não é assim a vida, né, a vida, isso foi uma das coisas que eu aprendi logo no começo com meu pai, né, porque todo vendedor começa, começa a empreender, acho um absurdo aquilo que você paga de imposto, meu pai logo me falou de cara, a primeira vez que eu reclamei, falou o seguinte, se o seu negócio não conseguir pagar os impostos, pode parar com esse negócio, porque ele não serve, porque faz parte do negócio, aquele imposto, faz parte do seu custo, né, já tem que estar embutido quando você montou o produto, né, então, esse tipo de coisa acontece muito, né, coisas que não foram, e não é por mal, às vezes não foram vistas, não foram projetadas, então não é tudo que acontece, então o primeiro passo é isso, é entender os números, entender a pessoa, inclusive, a donidade da pessoa, passado da pessoa, tudo isso é importante, né, aí depois disso tudo, sendo, sendo, eu tenho uma equipe, eu mando uma equipe pra dentro da empresa da pessoa, e eu faço uma avaliação total, e já começo ali naquele momento, às vezes mesmo sem ter investido ainda com uma avaliação, já colocar pessoas importantes, em cadeiras importantes, pra que o negócio tenha o mínimo de governança, né, porque às vezes tá aquela confusão maluca, né, e com confusão você perde dinheiro, então a gente faz uma ajuda, já teve casos de empresas que a gente entrou de colocar até pessoas lá e acabaram fazendo investimento, pelo menos não faz sentido, porque esse negócio desse jeito ele não vai escalar, eu entrar pra dividir com você, eu não vou entrar, vou te ajudar, você coloca isso no trilho, no dia que isso aqui tiver no trilho, no dia que você tiver acertado a tua situação com a tua mulher, às vezes com teu marido, porque às vezes tem briga de casal, tem de tudo, né, porque quando você começa um negócio pequeno, tem a mulher, tem o marido, tem o cunhado, tem, então, ou seja, tudo isso acaba, infelizmente a gente não pode falar, e às vezes as pessoas falam, ah, o cara fechou lá e não concretizou, é que não é bem assim, tem muita coisa que precisa ser vista pra você entrar num investimento, não só pelo dinheiro que você põe, é porque na hora que você põe o dinheiro e você põe em tua cara, você tem que ajudar aquilo dá certo, teve empresas, por exemplo, que eu não entrei e as pessoas, eles mandam, ah, eu comprei lá e o cara não me entregou até hoje, quer dizer, eu falo, desculpa, mas eu nem entrar, entrei, ah, mas você fechou, eu fechei no programa, mas exatamente por avaliar algumas coisas eu resolvi não entrar, quer dizer, o teu problema que você está sentindo aí eu senti lá atrás, então eu já não entrei, faz parte também.